Os ambulantes que trabalhavam na Praça da Alegria estão agora na Deodoro. A mudança faz parte de um trabalho da Prefeitura da Capital. Mas esse remanejamento não agradou os ambulantes, que reclamam do mau cheiro e de prejuízos. Porque, claro, a concorrência aumentou. Porque na Deodoro já tinham vendedores por lá há mais tempo. O remanejamento dos vendedores ambulantes da Praça da Alegria para a Deodoro foi necessário para que fossem iniciados os trabalhos de intervenção previstos pelo PAC Cidades Históricas. A mudança, segundo o Superintendente de Fiscalização da Blitz Urbana, foi realizada em comum acordo com os trabalhadores. Por meados de março de 2014, nós chamamos para uma reunião aqui na cidade da Blitz Urbana e comunicamos que assim que tivesse a sinalização oficial do IFAM para início da obra, nós iríamos fazer o remanejamento. Isso dentro do diálogo foi feito em parceria com a sociedade civil organizada, com o sindicato dos ambulantes, esse remanejamento, a escolha deles. Eles escolheram ir, no primeiro momento, para a Praça da Alegria. E lá estão com as mesmas barragas que estavam na Praça da Alegria. Os ambulantes reconhecem que foram inseridos nas discussões do remanejamento, mas reclamam que estão tendo prejuízos por falta de energia e pelo mau cheiro de urina, que compromete principalmente a venda de alimentos. Então a gente agora vai retomar essa discussão, né, para ver se a gente consegue encontrar um outro espaço para colocar esse pessoal que estão com esse problema. Até o momento não foram iniciados trabalhos de intervenção aqui na Praça da Alegria. Até mesmo a placa com informações sobre a obra ainda não foi fixada. O certo é que após a conclusão dos trabalhos, ela não vai mais servir de espaço para os vendedores ambulantes, pois aqui vai ser aplicado o conceito de praça paisagística, e ela servirá apenas como visitação, resgatando a memória de um espaço que ficou esquecido ao longo dos anos. Em meio aos prejuízos e sem o início das obras, os ambulantes já começam a buscar alternativas para resolver o problema, entre elas se instalarem no prédio onde funcionava o Jardim de Infância, que fica no centro da praça.